Qual o seu lugar? Qual o seu rolê? Conta o seu amor por SP! Ih, eu tô no beco do Batman. Eu tô podendo, hein? Natureza bem no meio da cidade é no Parque do Pouco. Com o Domingão Tarifa Zero, todo mundo pode curtir o que São Paulo tem de bom. Faça seu vídeo no lugar que é sua cara e envie para as nossas redes sociais. Compartilhe seu amor pela cidade com todo mundo. Chega mais! Chega mais!